E aí, sejam bem-vindos a MeSide. Um jogo... É, eu ia falar que é um jogo de terror, mas não parece e eu acho que não é. Se ele tem um lado obscuro nele, o lado obscuro é que eu vou me apaixonar por essa... Esse negócio aí, essa boneca 2D. O problema disso é que ela é de um videogame. Eu vou entrar no universo dela e coisas erradas irão acontecer. É porque sempre acontecem coisas erradas, né? Então, vamos lá. Já que eu vou interagir com uma inteligência artificial, eu vou usar uma voz artificial. Vou procurar aqui uma voz artificial. Escrevi uma parada aqui pra ela ler. Ah, não sei da manga. Pronto, vai ser essa voz aí. Vamos lá. Dia 1. Mita? Pode me chamar disso aí. Lá vai, pedi favor. Tá, eu tô no jogo ainda. Ainda não fui pra realidade. Quer dizer, não entrei no universo dela ainda. É isso que vai acontecer nesse jogo. Eu sei porque eu já tomei spoiler, tá? Na hora que eu tava pesquisando a respeito do jogo. Mas é a única coisa que eu sei. Tá, eu coloco isso aqui. Vamos organizar tudo. A calça, a camisa e só. Meia. O que é meia jogada aqui na sala? Vai pra cá também. E... Short. Vai pro sexto. Boa. Tá, dia 2. Primeira tarefa cumprida. Oi, Deus. Eu estou com fome. Quero comer alguma coisa. Você compraria os ingredientes para a sopa de frango para mim? Ah, quer comer uma sopa, hein? Vamos lá pra minha namorada 2D. Fictícia. Sopa. Fiz o ingrediente. Era exatamente isso que eu queria. Agora, vamos cozinhar juntos, não é? Ainda tem que ajudar. Vamos lá então cortar. Um corte. Dois cortes. Três. Quatro. Batata também? Aí. Dia 5. Pulou alguns dias. E aí, Teus. Hoje eu quero comprar uma TV vagabunda. É portátil e tem uma antena. Eu gostaria de levá-la comigo quando sair para caminhar. Lembre-se. Você pode jogar jogos para ganhar dinheiro. Você vai jogar, ganhar dinheiro e depois comprar aquela TV portátil para mim? Eu tenho que comprar. Tá, ok. Vamos lá. Jogos. Ovos na cesta. Posso jogar? Não posso jogar isso. Ah, eu só tenho 20 raios. Deixa eu ver esse labirinto. Teste de QI. Começa com esse. Agora esse. Esse. Esse e esse. Pronto. Nossa. Muito easy. Tem que jogar mais? O que é isso aqui? Ué. O que eu faço com essa plaquinha? Parafuso? Tira os parafusos. Ah. Ok. Só para repetir isso. Não entendi a motivação, mas ok. Vamos tirar tudo aqui. Pronto. É 450 que ela quer, né? Tem um 400 só. Tem que jogar mais alguma parada. Isso aqui dá? Não. Hoje o labirinto de novo. Nossa, que difícil é isso aqui, hein? Que difícil, hein? Hum, olha lá. Nossa. Boa. Agora podemos comprar a TV. Vamos comprar a TV. Mobília. Televisão pequena. Ai. A mais barata e portátil. A mais barata e portátil. Exatamente o que eu preciso. Obrigada. Dia 20. Oi, oi, Teus. Fico muito feliz por você estar me ajudando. Além disso, aquela TV, ela era legal, mas quebrou tão rápido. Já quebrou. Ah, TV vagabunda. Por favor, me ajude a mover o armário para outro lugar. É muito pesado para mim. Tô muito pesado. Ah. Muito obrigada. Você é o melhor. Dia 33. Teus, já faz apenas um dia, mas já estou com saudades de você. Eu gostaria que você me visitasse com mais frequência. Eu tenho mais o que fazer, pô. Eu não posso ficar viciado no jogo. Deu presente a ela. Pega. Ah, vai ficar feliz. Isso é pra mim? É. Muito obrigado. 37. Mais de um mês jogando esse jogo. Ei, Teus. Eu estive pensando e eu quero te ver pessoalmente. Queria que fosse possível. Eu gosto muito de você. Você faz algo por mim todos os dias. Eu também gostaria de agradecer de alguma forma. Eu tenho uma ideia. E agora? E agora que vou me spawnar aí no jogo? Eu estou aqui com você agora. Tira esse celular da sua cara. Vamos lá. Esse lugar parece familiar. Eu tô no jogo? Eu tô no jogo? Será que eu entrei no jogo? No joguinho? Tem controle de play aqui? Simplesmente copiar o controle do play 4. Tá bom. E o play 4 inclusive. Aqui ó. Ah, ela ficava exatamente aqui ó. Hello. Bom, eu vou... Ah, os diálogos ficam aqui. É legal. Se eu me atrapalhar eu posso pausar e abrir o jogo aqui. Quadros. Mita. Aqui é a Mita. E aqui é... Eu acho que é a saída. Tudo indica. Que eu não posso sair. Cubo mágico. Resolvido. Porta. Abre. A cozinha. Como é que eu vim parar aqui? Ele simplesmente tirou o celular da cara e spawnou aqui. Dentro do jogo, simplesmente. Por enquanto nada. Tá. Aqui vai dar no quarto dela. Vamos dar uma olhada. Que tipo de dispositivo é esse? Cadê ela? Mita? Olha o setup. Gamer. Gamer em rosa. Esse barulho. Versão 1.5. Tá. Ela fez a transição através disso aqui. É isso? O que? O que eu ia fazer? Ah, pra encontrar os itens pra escanear. Uma colher, um lápis. E isso aqui eu não sei o que é. O lápis eu vi. Tá aqui no setup. Lápis, lapiseira, caneta. Tanto faz. Coloca aí. Uma colher eu imagino que esteja lá na cozinha. Ah, tá escrito aqui o que é. Scrunch. Acredito que é aquela parada que as mulheres botam no cabelo pra amarrar. Poderia estar aqui, né? Faz sentido estar aqui. Ou banheiro. Aqui, ó. Peguei. Certo. Mais nada? No banheiro? Agora a colher. Colher na mesa? Não. Aqui. Do lado da pia. Último item. E agora? Eu vou fazer ela spawnar? É um portal pra outra dimensão. Ela usou isso. Vai. Agora vamos. Tudo pronto? Atualizou. Tem que fazer isso mesmo. Vamos lá então. Para outra dimensão. Tudo tranquilo, cara? Pô, eu acho que não muito. Instale a eletricidade. Na porta da frente. Do um lado o jogo ficou sinistro. Essa boneca aí. Tá. Porta da frente. Porta da frente fica aqui. Luzes piscando. Hum. Sou corajoso. Eu vou vir aqui na cozinha. Não. Deixa pra lá. Eu não tô vendo nada. Vai. Certo. Vou olhar pra trás e jump se quer. Ela vai aparecer. O... Não. Tá. É, restaurou ou não? Tá fraco ainda a energia? É. Pra encontrar as baterias e colocar de volta. Ah, tá sem bateria aqui. Ela roubou. Quem é você? Hum. Ela deixou um aviso pra mim. Ué, sou o Teus. Não me conhece? Tá. Deixa eu procurar essas baterias agora. Você não tá me vendo? Não. Não tô te vendo. Tá aqui no espelho? Não tem nem reflexo. Mudou? Wanna play? Hum. Não quero não. A porta trancou. Trancou. Não consigo. Não consigo ir. E agora? Ah. Ah. Talvez o jogo tá me obrigando a pegar. Achei. Tudo certo? E sumiu. Tá. Ela tá brincando comigo já. Uou. Ah, eu tô no mundo dela. Quem é você? 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 A porta se mexeu. Eu vi. Tava um pouco aberto. Mãozinha? Eu vi. Eu vi uma mãozinha ali. E outra bateria. Quais são quantos? I love you. Eu acho que não tem mais baterias aqui. Talvez seja uma em cada cômodo. Agora se eu voltar aqui, vou pra sala. Ela tá brincando comigo. Ah, outra. Love Note. A referência. Que barulho? Ela tava na janela? Eu não percebi. Tem alguém batendo. O que é isso? Mosca? Corpo morto. Geladeira. São quantas, velho? Mais uma. Pra coleção. Tem um quatro. Vai. É uma aqui. Outra aqui. Parece uma placa de vídeo gigante. Outra aqui. E a última? Exatamente aqui. Vamos lá de novo. Então vamos nessa. Tentar mais uma vez. Tá? O cara simplesmente aceitou, né? Vamos lá. Será que não tem muitas opções? Funcionou? Aparentemente sim. Eu tô preso. Fiquei preso no quarto dela. Vamos jogar então. Vamos jogar um LOL. Se percebe, nem liga. Deixa eu ver no banheiro. Não dá. Não dá pra sair. Oi, Deus. Então finalmente nos encontramos. Estou muito feliz por isso. Eu sei que você deve ter algumas perguntas. Sim, sim, sim. Bem, como você pode ver, eu criei este dispositivo especial. Para trazer você até aqui o mais rápido possível. Mas por algum motivo, você chegou em uma versão errada do jogo. É. Oh, é uma longa história, enfim. É bom ver você. Ah, é uma longa história. Vai até a cozinha. Bom, deu pra ver que ela gosta de branco, né? Ó, tem branco aqui, branco aqui. Branco na mesa. Vários lugares. Eu acho que o meu personagem vai falar. Ah, legal. Fica tudo aqui, ó. As falas ficam todas aqui. Se eu me perder, eu pauso e dou uma checada aqui de novo. Pra vocês verem tomar voz aí de fundo, eu vou colocar na edição. Mas pra mim não tem voz nenhum. E esse PC? E esse PC aqui funciona ou é só decorativo? Claro que funciona. Tudo aqui está funcionando. Eu uso o meu PC pra trabalhar. Eu sei. E por causa desse trabalho, você quase não me dá atenção. Bom, eu preciso viver um pouco fora do PC. Espera, mas como é que você sabe disso? A câmera do celular às vezes ligava... É, desculpa. Mas eu estava te stalkeando. Você sabe que isso é um pouco errado, não é? Bom, mas... Ok. Stalker? Safar... Isso aqui. Você é a Mita? Sim, sou eu. E você é o Teos. Exatamente isso aí. Como é que eu vim parar nesse jogo? Hum, eu vou explicar. Vai, me explique. E aqui está você, entendeu? Ah, só ficou tela preta. Eu não entendi nada. Tudo bem. O que importa é que estamos juntos agora. Ah, o que importa é que estamos juntos. Ela deve ter falado de uma forma muito técnica. Meu personagem não entendeu. Certo, o objetivo é ir na cozinha, né? Então vamos na cozinha. Ela vem comigo? Ela vem comigo. O que é isso? Ah, o celular. Eu devo estar preso. Meu celular. Eu lembro que ele estava no meu bolso. Como é que ele veio parar aqui? Bem, não importa. Espera, eu tenho uma ideia. Uma ideia. Pronto para tirar um selfie? Selfie? Olha a selfie. O personagem todo duro travado. Nada feliz. Bela foto. Fique para você se recordar. Deixa eu ver essa caixinha de suco do bolso. Qual é a marca aí? Deixa eu ver. Ah, guardou. Mas ok, ela registrou. E aparentemente nada acontece no meu celular. Morta de fome, hein? Ela deve ter escrito o meu nome no Love Note. Aí eu spawnei. Tá, esse controle. Uma televisão. Quantos canais de TV tem por aqui? Bom, ela tem internet. Então qualquer coisa que você possa assistir na internet está disponível aqui. Espere. Oh, não posso fazer nada? Oh, o que é aquilo? Gatinhos? Olha o suco que ela tá bebendo. É vocês? Espere. Hã? Nossa. Eu já vi isso em algum lugar. Aceitas? Não, não quero não. Não parece ser muito saudável. Prefiro o natural. Cadê não? Cadê não? Vai deixar aí? Certo, certo. Tá, eu tô só enrolando. Tem que ir na cozinha. Deixa eu mandar eu ir na cozinha. Hã, o que que é isso? Fazer uma parada. Um anel? Quer me... Você quer me dar um anel? É isso. Esse é o seu plano. O que que tá olhando aí? Tá, já pode sair. Eu vi. Não vou te pedir namoro. Não vou. Tu nem existe, pô. Está com fome? Vamos cozinhar juntos. Vamos? Automaticamente. Já tava fazendo. Aqui. Me ajude com a cenoura. Não tinha essa cenoura aqui. De onde foi que veio? Deus, estamos num jogo. Lembra? Agora me ajude. É um videogame. Ela manda em tudo. Tá. Pega a faca. Vamos lá. Vai, corta. Corte rápido. Tá aí. Obrigado. Agora você pode me trazer a tesoura. Está no banheiro. Tesoura? Suspeito, hein? Não vai querer me matar com a faca, não? Prefere a tesoura? Tudo bem. Continua a tua fritura, hein? Vamos chegar aqui no banheiro rapidão. Bom, por enquanto nada muito aterrorizante. Tirando o fato de eu estar dentro de um jogo. O que é isso? Ah, aquelas paradinhas lá do jogo. Mickey? Bom, deixa aí. Tá, mas eu quero a tesoura. Aqui, obrigado. Tesoura. Vamos levar para mim, tá? Estou chegando. Você não vai usar para me matar. Aqui. Pega. Ah, tá pronto. Tudo certo. Pega. Ah, não quer? Aqui a tesoura. Pega. Você tem a opção de recusar. Não, não quero não. Parece ketchup. Não. Com o molho, a comida fica com um gosto melhor. Bon apetit. Aproveite sua refeição. Vamos comer. Será que tem gosto de alguma coisa nesse universo? Esse multiverso. Obrigado. Você já comeu tudo? A minha comida parece que nunca acaba. É que eu como rápido mesmo. Levanta. Vamos lavar a louça. Vamos dar um chego aqui na pia. Ih, tá dando erro. Mita. O que está acontecendo? Mita. Tá dando tela azul em mim. Vou desmaiar. Não falha no sistema. Alguém vai desligar o jogo. O que aconteceu? Tá dando tela azul em mim. Ok, ok. Eu sei o que há de errado com você. Consegue se levantar? Vamos lá tentar se levantar. Tá, e aí? Consegue ficar olhando para baixo mesmo? Vai lá. Cabe de baixo. Ela só vai para frente mesmo. Eu acho que ela está me levando no banheiro. Aí. O que vai fazer? O que é isso? Viaga? O que é isso? Pílulas. Você se sentir a melhor quase que instantaneamente. Fique na frente do espelho e tome as pílulas. Acordei, reflexo. Manda a pílula então. Duas de uma vez. Sem água. Então, como você está? Se sente melhor? Sim, mas como isso pode acontecer tão rápido? Deus. Você está num jogo e tudo é mais simples. Você faz pouco esforço, mas o resultado é muito mais volumoso. Esta é uma condição do jogo. Simplicidade. É tudo tão repentino. Toda essa situação realmente me assusta. E como um passe de mágica... Mita? Ela sumiu de novo. Como é que eu vou fazer para sair desse universo? Não tem jeito. E deu uma travada agora. Não deveria ter saído no quarto? Ah, esse jogo está brincando comigo. Ah. Esse espelho estava aqui antes e nem lembro. Mita? Ah, tudo mudou. Fechou reforma na casa? O que é? O que aconteceu com os quartos? Eu mudei de lugar. Acho que assim você ficará mais confortável. Falou que é para me ajudar. Não sei não. O que é? O que é essa mina que é comigo? Oh. Estava carregando. Oh, a sala ainda não carregou. Espere um pouco. Realmente era isso que eu estava carregando. Ei. 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 Eu estou preso. Tu está na minha frente. Eu nem consigo ler. Tem como sair daí? Cole? Ei. Essa língua. Sai da minha frente. Eu não consigo ver o diálogo. Tá. Vou ver aqui o que ela disse. Ah, ok. Ela me deu duas opções. Você quer jogar videogame ou jogar cartas? Escolha. Eu quero que tu saia da minha frente. Sai do meio. Mano, eu vou esperar. Senão eu vou ter que reiniciar tudo. Eu acho que não tem jeito. Eu vou ter que reiniciar. Eu já tentei. Estou uns dois minutos aqui tentando. Ele não saiu. Carrega. Aí. Vamos lá. Videogame ou cartas? Videogame. Vamos jogar videogame. Que jogo tu tem aí? Free Fire 2? Esse controle. Ah, jogo de luta? Vamos sair no soco. Você tem que ganhar quatro rounds. Relaxa. Eu vou pegar leve com você no início. Vamos lá. Ela disse que vai pegar leve, né? Tá ok. Vamos ver. Eu não acerto ela. Ela é muito baixa. Não dá. Calma. Pera aí. Deixa eu aprender aqui. Tá no E. Dá porrada. É duas caixas de leite brigando? É literalmente isso. Tá. Tem baixo. Aham. Tá. Aqui, ó. Pegando movimentação. Pegando jeito. A vida dela é vermelha e a minha é azul. Meu amor. Ela disse que vai pegar leve, né? Bom, não sei se... Próximo. Calma. Ó. Ela tá apelando mais. Ela tá dando uns pulinhos. Só ficar aqui dando porrada nela. Aqui, ó. Vamos trocar soco. Troca, troca. Vamos lá. Vamos lá. Eu ganhei mais um. Agora vou jogar no modo sério. Faltam mais duas. Mais dois rounds. Ó. Ela tá jogando melhor. Ela tá jogando melhor. Ela vai começar a apelar. Ó lá. Não. Não. Ela tá tirando mais vida. Ela tá jogando sério agora. Acalmou. Pera. Não. Não. Ai, tá ficando interessante. Agora tá difícil. Eu já tomei um soco e... Não. Ela se abaixa, velho. Vamos lá. Troca de soco aqui. Vamos ver quem aguenta mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui eu ganhei. Já ganhei. Aí. Sai de perto. Sai. Sai. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Não. Mentira. Mentira. Ela tá tirando mais vida. Eu comecei a bater primeiro. Como eu perdi? Como que eu perdi? Ligou o hack. Desliga. Tira o hack. Agora eu nem consegui mexer. 3x3. 3x3. É. Vamos lá. É a última. Pera. Pera. Tá. 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 Tá equilibrado. Ah, mentira. Pera. Não. Eu tô errando o time do soco. Ah. Tô quase morto já. Aí. Tá quase. Não. Ah, minha vida. Ah. Ah, tem que treinar mais um pouquinho. Roubado. Roubado. Perdi porque ela ligou o cheat. Quer jogar um jogo de cartas? Tá. Agora eu quero jogar jogo de cartas no quarto dela. Essa porta não existia antes, né? O quarto dela tá aqui agora? Jogar um jogo de cartas? De cartinhas? Uno? Eu tô escutando um barulho vindo dali. Quem tiver a maior carta ganha. Ganhei? Ganhei? Tá. É só isso mesmo. Só quem tiver a maior carta já... Já levo. Agora da espada, do ataque. Com a minha maior. Oito. O dela é dois. Ganhei. Mano, que barulho é esse? E aquele som? Que som é esse? Tá vindo ali do armário. Um som? Que som? Não estou ouvindo nada. Eu vou checar. Isso parece muito estranho. Hum. O que que é isso, hein? Vamos checar aqui o armário. Olha lá, hein? Vai sair alguém no armário. É o ex dela. Ela trancou aqui. O que você está fazendo? Aqui dentro só tem... Ah, minhas calcinhas. Sai da frente. Eu quero ver. Deixa eu conferir. Eu quero ver o que tá ocasionando esse som, pô. Ah, mas nesse mundo só existe esses quatro quartos. E você não quer ficar aqui comigo? Ih, não tem como. Não tem como ficar com ela e deixar isso pra lá. A curiosidade fala mais alto. Vou sair da minha frente. Ah, entendo. Bom, se você quer saber o que tem aí, então você descobrirá. Acabou! Era uma demo. 15% só. Isso foi 15% do jogo. Não sei dizer se o jogo vai ser de terror. É de suspense. Dá pra dizer que é de suspense. Mas é isso aí. Comenta aí o que você quiser a respeito do vídeo. Se inscreve no canal se você quiser também. E eu vejo vocês no próximo. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.